Música Sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo do canal Testando 1, 2, 3 Eu me chamo Marcele e hoje vim trazer pra vocês um objeto que é o sucesso do momento entre a garotada Vamos abrir aqui pra ver? Hum, o que será, o que será, o que será? Cabinho P2 Hum, cabo de carregador Hum, bem embalado hein 3, 2, 1 e... Tcharam! Um microfone karaokê wireless Que isso gente? Você já deve ter visto algum famoso cantando com um microfone desse Então eu resolvi trazer pra vocês pra testar essa belezura Será que funciona? Esse microfone wireless, ele possui diversas funções, não só karaokê Então hoje eu vim desvendar pra vocês Esse microfone, o wireless, como vocês podem ver aqui É um microfone que além dele ter a capsulazinha de microfone Ele tem também caixa de som ao lado Por isso que ele fica mais gordinho Ele tem diversas funções Eu vou ligar aqui pra mostrar pra vocês Acho que eu consegui falar Então vamos lá Primeiro eu vou mostrar pra vocês todos os botões que tem, tá bom? O botão de cima é o botão de ligar Você aperta uma vez e segura, você liga O botão prever, né? Esse botão aqui primeiro É o botão anterior Pra você voltar a música Next, aqui embaixo É o botão próximo Pra você passar a música, tá bom? O botão ACC É o botão onde você pode estar escaneando uma rádio É, gente, é isso mesmo Ele tem rádio, cara O negócio é muito sério O botão mais e menos É onde você diminui e aumenta o volume da música Que está tocando aqui na caixa de som O botão REC Ela tem duas funções muito importantes É o botão onde você grava a música Gente, vocês podem gravar a música Vocês têm noção disso? E é onde vocês também podem estar botando efeitos na voz Eu já vou testar pra vocês Mas vamos lá Aqui embaixo, ó Tem o botão mic volume É o botão do microfone Tem o botão da caixinha de som E tem o botão do volume do microfone E remix é onde você consegue botar uma sala Aquele eco No scanner ACC Ele é onde você dá play, stop E você escaneia a rádio também Aqui embaixo Temos algumas entradas A entrada auxiliar Que é a entrada onde entra o carregador A entrada REC É onde entra o cabo P2 Cabozinho de fone de ouvido, né? E TF É o cartão de memória Onde você pode estar botando o cartão Já com as suas músicas pra tocar Ou até mesmo pra poder gravar na hora E aqui, ó USB ALT É onde você coloca o pendrive Já com as suas músicas também Ou até pra você gravar Poxa, sensacional! Só de mostrar aqui Você já sabe que tem várias opções Pra gente poder ouvir a música Pra gente poder gravar Pra gente poder cantar Pra gente poder dar efeito Viu o tanto de botões que tem? Quais são suas funções? Mas agora vamos pro principal Que é testar esse microfone Eu tô com vergonha Aqui tem a cápsula E eu vou testar primeiro Com a minha voz normal Vamos lá Aumentei o volume Tudo no máximo Caixa de som no máximo Microfone no máximo Vamos lá Ei Ei Que isso, galera! O negócio... Rapaz, é alto, hein? Não funciona Ei, 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 ei Opa! Aqui ficou melhor, hein? Então é interessante vocês rodarem Pra saber onde tá a cápsula Engraçado Engraçado Eu nem botei efeito E ele já tá, ó Ei Ele já tá com um efeitinho Por si só Aqui ficou melhor Ei Ei Aê, garoto! Ficou bom Vamos lá Aqui tem um efeito de remix Remix que é aquela sala Que eu falei Então vamos lá Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Gostei Acho que dá pra... Dá pra dosar aqui, ó Dá pra deixar o meio termo Tá maneiro Vamos lá Vamos tirar isso aqui Aqui tem um botão Rec Que é o botão daqueles efeitos Médio, grave, agudo Qualidade sempre Sempre aqui Vem aí Ó Eita ferro Parece muito aquela voz do Power Ranger Power Ranger Vai through Não é? Ei Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Catra ia adorar isso aqui Vamos deixar mais um Oi Oi, olhou de b monitored? Cara, esse aqui é bom Gostei, gostei desse Pera aí, mais um Alô, tudo bem com você? Eu tô ligando aqui Só tá Dá uma botar Aquela voz daquelas crianças Quando cantam Fico parecendo com a voz do Rafael Portugues Caraca Eita ferro Esse aqui parece com a voz da minha mãe Mãe Parece com a sua voz Alô, galera, dica ao pai Oi Acho que voltou Não, voltou nada Tá mais grave ainda Eita ferro Apertei uma vez E segurei, tá, ele desligou Vou ligar de novo Eu não vou acertar Você apertando uma vez pra ligar Ele liga o Bluetooth, tá E esse Bluetooth Eu vou testar Pra ver se realmente funciona Ele tem várias funções Tem a função de caixinha de som E tem a função também Eu vou tirar assim que deve ficar melhor Ele tem a função de caixinha de som E a função de microfone Então se você quiser cantar junto com ele Perfeito É um karaokê Nas suas mãos Você tem a caixinha de som Tem o microfone Lindo, ó Aqui Eu botei no No Bluetooth normal Botei pra pesquisar Aí apareceu aqui, ó MT1036 Aí você olha aqui É o nome dele certinho Cliquei Vamos ver se vai logar Aí permiti Permitir acesso Histórico de chave Isso aí, entendeu? Não entendi nada Ela falou aí O negócio aí Tá conectado Foi isso que ela falou Primeiro eu vou testar Como caixinha de som Botei uma música aqui Qualquer, gente Pode ser no YouTube Pode ser no Spotify Aonde você quiser Já tá conectado no Bluetooth Então o que você passar Você vai conseguir ouvir Netflix Até filme Então isso é uma caixa de som Real, gente Real, ó Escolhi uma música aqui Vamos testar E é alto, hein Muito bom, muito bom Foi Direitos autorais, bebê Ah gente, mas eu não quero Eu não quero ouvir música Eu quero karaokê Então, você pode escolher uma música no Youtube Ou você pode escolher uma música Direto mesmo pelo Spotify Então eu vou escolher uma aqui qualquer E vou cantar junto com vocês Eita, a Ferro Marcelli cantando, é um milagre Vou botar aqui um playbackzinho Vamos ver como vai sair Playback, hein Ó Depende Eu me aborcei Nas suas promessas Eu me agarrei Parei Né, só que vamos testar Gravando, será que isso grava mesmo? Liguei ele, tá bom Aqui automaticamente, ó Conectei no Bluetooth Vou aqui pegar um pendrive Vou colocar aqui, ó Ele vai ler como música A princípio, porque eu já tenho um conteúdo aqui, ó Mas eu não quero isso, tá? Aí eu volto aqui na música Conecto no Bluetooth, tá bom? Aberto aqui em cima Pra conectar no modo Bluetooth Ó Agora tá no modo Bluetooth Ele vai conectar aqui Tá? O pendrive já tá aqui Então pra gravar é fácil Você aperta e segura uma vez o botão REC Que é o botão aqui onde tem os efeitos Apertou, segurou Apitou Já tá gravando Volta na música Ele vai pegar isso tudo aqui que eu tô falando Vou botar da parte que eu quero A mesma música com playback Então eu vi Que o amor Que vem De te libertar Dei stop Aperta aqui e segura de novo Pronto Parou a gravação Agora vamos ouvir Eu costumo tirar o pendrive Né? Eu já desliguei ele Costumo tirar o pendrive Coloco de novo Volta na música Ele vai pegar isso tudo aqui que eu tô falando Tudo que eu falei Vou botar da parte que eu quero A mesma música com playback Então eu vi Que o amor Que vem De te libertar Parei Tá funcionando normal Ih, tá com efeito Ha, 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 ha É porque eu apertei aqui Tirou o pendrive Já testei Out in good mode Out in good mode Já testei a parte Da caixinha de som A parte do gravador A parte do karaokê E agora Tem algo bem diferente aqui Gente Que muita gente não sabia Ela tem a função de rádio É isso mesmo Apertou e segurou uma vez Você liga ele Tá? Ele vai conectar no bluetooth Apertou uma vez Ele entra em um modo Apertou mais uma vez In good mode Ele desligou o bluetooth Tá? E mais uma vez Três vezes Aí beleza Você bota aqui Scane ACCE Ele vai procurar Outra rádio Tá bom? Tá bom? Tá bom? Pronto Diminui aqui o volume Voltei aqui pro modo bluetooth Que é o modo legal Então você tem Caixinha de som Microfone pra karaokê Gravador Você tem rádio Gente Tudo num microfone só Vale a pena? Claro que vale Um churrasquinho com os amigos Uma festa em família Ou até mesmo pra treinar Pra cantar na igreja Então é isso Microfone testado Adorei o som dele É perfeito O volume é alto A cápsula é boa Ele é muito lindo Com certeza Olha isso Olha isso Que elegância gente Muito lindo Produto testado E aprovado E com várias novidades pra vocês Caixinha de som Rádio Microfone Tudo Efeito É isso aí galera Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Tá? Curta Deixa seu like Se você ainda não me segue Se inscreva nesse canal Sejam bem vindos também Tá bom Vou deixar aqui dois vídeos Pra você poder estar assistindo Os vídeos anteriores E até o nosso próximo vídeo Do canal testando Um, dois, três Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON